Fala pessoal, Hackeia da Educação Cranina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre brigas entre cães na mesma casa, e a gente vai falar um pouco num cenário que é o meu mundo atual, o mundo dos yorks, né? Que eu acabo pegando bastante york agora, os yorks recentes que vieram para os intensivos, mas eu quero mostrar pra vocês um pouco de novo essa questão da dinâmica, da interação entre os cães e como é que muita coisa acontece gradualmente pra que você chegue nesse cenário das brigas, né? Mas vamos lá, pergunta veio da Adelma, ela falou Bom dia, Raquel, tenho quatro cães, da raça york, três fêmeas, duas irmãs de 11, uma de 3 anos e um macho de 2 anos. Esse macho chegou pra mim com 5 meses, ele se dava super bem com todas, mas de uns 8 meses pra cá, ele do nada tá com uma das fêmeas de 11 anos. Já contratei adestrador, mas nada mudou, tô sem saber o que fazer. Já tô fazendo com ele o exercício do place, por favor, me dê uma ajuda. Adelma, querida, vamos lá. Quatro cachorros, tá? Quatro cachorros é uma responsabilidade bem grande, você comentou. Tem uma diferença de idade aí considerável, tá? Do mais velho, da mais velha pra os mais jovens. E a grande pergunta é, como funciona o seu gerenciamento de espaço? Existe uma chance de você tá criando esses yorkinhos todos soltos juntos. Eu posso te falar de cadeira, porque de dezembro pra cá eu tenho pego um york atrás do outro pra treinamento intensivo e todos esses cães foram criados soltos juntos e todos que vieram pra cá tiveram esse mesmo problema. Brigas entre cães da mesma casa. Todos eles tiveram conflitos com os irmãos ou irmãs. Não é do nada, tá? O que você tá vendo aí é uma resposta que o cachorro te dá ao longo do tempo, que acontece gradativamente. Você falou que você pegou esse macho quando ele tinha 5 meses. No início você achava que ele se dava bem com todo mundo, mas ele não tinha maturidade ainda pra intervir. Normalmente, nesses grupos de cães pequenos, a gente desconsidera os pequenos sinais. Muitas vezes até porque a gente nem vê, tá? O fato deles estarem livres o tempo todo e deles serem pequenininhos e bonitinhos, a gente acaba não vendo quando são os momentos de desafio de um com o outro. Os latidos não são tão drásticos, então você não acha que é uma coisa muito grave. Até quando eles se estranham um pouquinho, a gente tende a achar tudo isso muito bonitinho até dar errado de verdade, tá? Primeira coisa, invista uma caixa de transporte. Uma pra cada um, pelo menos para os mais jovens, tá? Mas de preferência pra todo mundo. Você tem uma York já de 11 anos aí no contexto, tá? Lembre que quando você tem um gap de diferença de idade muito grande, quanto mais velho o cachorro é, mais sereno e mais suave precisa ser o dia a dia dele, tá? Então eu tô falando de mais tempo de descanso, mais reserva de espaço, tá? E menos interação. Parece bobagem ou parece contrário à realidade de vocês, mas muitos de vocês acreditam que a melhor coisa pra um grupo de cães é que eles fiquem todos juntos o tempo todo. Eu queria muito que vocês entendessem que isso não é verdade. O escutem de alguém que vive com múltiplos cães há anos. Meus cachorros absolutamente apreciam o tempo deles separados uns dos outros. Cada um gosta muito do seu espaço, cada uma das meninas aprecia o tempo delas na caixa de transporte. Se a gente não enxerga o valor nisso, a gente sempre vai ter problemas. Eventualmente os conflitos vão acontecer. E eles podem acontecer por motivos variados. Muitas vezes a gente tá falando de guarda de recurso, muitas vezes o recurso somos nós. Muitas vezes a gente tá falando de proximidade, de gatilhos diferentes, de barulho de campainha, de porta, de momentos de susto que faz com que um cachorro desestabilize e o outro vá pra cima pra tentar corrigi-lo. É normalmente assim que as coisas acontecem, tá? Ou muitas vezes um cachorro tá muito próximo de você, o outro vai chegar perto, um olha diferente pro outro, pá, abriga a história. Você fala, meu Deus, como que isso aconteceu? A gente não entende uma coisa que precede tudo isso, que se chama direção ou falta dela. Quando a gente não diz pros cachorros o que eles têm que fazer, a gente literalmente deixa a coisa rolar, deixa todo mundo circular, liberar e fazer o que eles quiserem, essa hierarquia vai se reorganizar, só que sem você. Então, é silenciosa aos nossos olhos, mas você vai encontrar um no grupo que vai começar a determinar o que um pode e o que outro não pode fazer. Isso é super típico, quando você tem dois ou mais cães da mesma casa, que eventualmente um cachorro é um pouco mais alerta, então toda vez que ele escuta um barulho no hall, ou barulho de campainha, ou barulho de telefone, ele corre pra porta pra latir, eventualmente o segundo cachorro vai atrás pra corrigir esse cachorro que foi o primeiro. E isso vira um problema e as pessoas imaginam, nossa, eles viviam juntos o tempo todo, a gente nunca teve problema e agora a gente tem. Na verdade, você já tinha o problema. Esse cachorro que hoje está corrigindo o segundo, só não era maduro o suficiente, não tinha certeza o suficiente que era isso que ele tinha que fazer. Quando você sai de cena, o cachorro cria essa noção sozinho. Então nunca esqueça de uma coisa, liderança, ou ela vem de você, ou ela vai vir de um dos membros do seu grupo. Isso vai surgir, queira você ou não. Então esse papel, ou você ocupa, ou ele vai ser ocupado por algum dos membros do seu grupo. E normalmente vai ser um membro um pouco mais jovem, quando ele chega na fase de maturidade, ele vai fazer isso, que é normalmente dois anos, um ano e meio, dois anos, três e assim vai. E para você remover e reorganizar os cachorros numa dinâmica onde eles entendam que esse papel é seu, você tem que voltar para a famosa estaca zero, reconsiderar controle. Se todos os seus cachorros têm caixa de transporte, você vai ter que começar a treinar um de cada vez. Até para você descobrir os gatilhos, de onde tudo isso vem, tá? Não tenha uma expectativa que todo mundo tem. Ah, eu quero que eles voltem a viver juntos, os quadros soltos. Não é isso. Esse não é o caminho nem para você, nem para ninguém. Porque foi assim que tudo começou. Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas imaginam que eu vou fazer um treinamento e no final é isso que vai acontecer. Eles vão voltar a viver juntos sem se atacar. Não, não. Não é isso, tá? Eles podem até ter momentos onde os quatro vão estar no mesmo ambiente. Mas todos eles vão estar sob a sua direção. Então você falou que você começou o exercício suplêis. Ótimo, mas o exercício suplêis é para todos, não é para um só. E você tem quatro cachorros. É por isso que a caixa de transporte vai fazer tanta diferença para você. Porque você não vai conseguir começar a noção do exercício suplêis com quatro cachorros que nunca fizeram isso. Então, enquanto você faz com um, os outros três têm que estar na caixa. E você vai fazer rodízio. Vai fazer com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Aí você vai falar, putz, Raquel, os cachorros vão passar muito tempo na caixa. Sim. Eles precisam aprender a fazer isso. Eles precisam aprender a desligar. Se tem uma lição que eu posso passar para você de todos os yorks que eu já tenho até hoje, todos eles, na sua maioria, com raras exceções, são candemente super acelerados. Porque eles viveram assim a vida inteira. Sempre soltos, sempre livres, sempre correndo de um lado para o outro. Todo mundo acha tudo o que eles fazem bonito e a gente esquece de pedir para eles uma coisa que é tão importante para eles, que é saber deitar, relaxar e masterizar a arte de não fazer nada. Quanto mais cães você tem no seu grupo, mais importante essa arte se torna. Quanto mais treinos de duração e momentos de serenidade e passividade, mais bacana vai ser seu dia e menos conflitos você vai ter. Agora, se você tiver a expectativa de ver esses cães super alertas o tempo inteiro, existe uma chance de você ter constantes conflitos. E não pensem que yorks não se machucam, se machucam sim, tá? Você está falando de uma briga igual, de cachorros do mesmo tamanho. É feio, é ruim, não é legal para ninguém, tá? Então a primeira coisa para você é invista em uma caixa de transporte um para cada um. A caixa de transporte individual para cada cão vai te permitir ter tempo individual para treinar cada cachorro desses. Não é uma tarefa fácil. Yorks são cães difíceis de treinar. Posso te falar isso de cadeira, tá? Com raras exceções. Mas a maioria deles é extremamente alerta, são ligados 24 horas por dia. A mente deles está sempre agitada. Todos os dias que eu treino até hoje é treino de colar eletrônico, por essa razão. Eles são cachorros que vocalizam muito, que mostram muita objeção, têm personalidade forte. Se você não mantiver a ordem, você vai ter problema. Então, está falando de cachorro que não late, grita. E eles são sensíveis ao mesmo tempo porque eles são pequenos, eles têm uma articulação frágil. Então, você tem toda uma dinâmica aí, tá? Não sei o que você fez com o profissional que trabalhou com você, mas se ele não te sugeriu caixa de transporte, comece agora. De verdade. Invista uma para cada um. Mesmo que você não consiga ir tão longe, sozinha nos seus treinamentos, cada cão tendo a sua caixa de transporte, você já tem, você já elimina a possibilidade de briga. Você já elimina brigas por esses gatilhos. E você já tem a possibilidade de pelo menos começar a trabalhar a ideia do place com duração individualmente com cada cachorro, a ideia de uma caminhada mais legal com cada cachorro. E você começar a trabalhar pelo menos com a unificada comida do dia para construir um pouco o que seria da resposta legal do comportamento de cada um deles, tá? Daí pra frente, se você quiser levar esses cães e avaliar um pouco mais, aí é hora de você pensar em coisas um pouco mais complexas, de repente pegar um profissional legal, se você quiser ver como é o meu trabalho, veja no meu site, enfim. E expandir um pouco mais o seu horizonte para que você tenha cães bons de verdade. Você tem uma cachorra mais velha também. Essa cachorra mais velha vai precisar muito que você preserve o espaço dela. Os seus mais novos, absolutamente, vão precisar estar mais estáveis para conviver nesse contexto, tá? Mas a expectativa não é que todo mundo viva livre e solto. A expectativa é que todo mundo ganhe mais liberdade conforme eles aprendam a seguir mais direção. Isso aqui traz uma resposta diferente para que quando esses cães estiverem no mesmo contexto, a resposta deles seja diferente, tá? E aí eu estou falando de muito ensaio de coisas diferentes, porta-campainha, barulhos, distrações múltiplas, até você ter cante sólidos o suficiente para estarem no mesmo ambiente, considerando que todos eles, individualmente, já passaram por treinos desse tipo. Com boas respostas, tá? É complexo. Eu só sinto por você, não é fácil, cara. Com quatro orques não é uma tarefa fácil nem de longe, tá? Mas se você precisar de ajuda, fica à vontade para entrar em contato comigo, tá? Ou com qualquer profissional da sua preferência. O importante é você pôr a mão na massa e mudar esse jogo agora, tá bom? É isso, gente. Diz comentários, sugestões, quem é à vontade para deixar nos comentários, tá? Beijo novo. A gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí Obrigado.